Primeiramente, muito obrigado aí, cara, de ter aceito o convite aí de participar dessa entrevista aí, dessa série que eu tô fazendo aí, grandes primeiros trompetes aí, que são atuantes, que já atuaram, que eu quero fazer um, levantar um belo documento aí pros futuros trompetistas, os futuros primeiros trompetes que estão pintando aí, os caras que estão vindo, e muito obrigado aí, viu, de você ter aceito esse convite, tá? Pô, cara, imagina, eu quem agradeço também, fico muito honrado aí pelo convite mesmo, e participar desse timaço aí, né, que ainda tem muita galera aí pela frente também, mas tô muito honrado aí, cara, e fico muito feliz aí, eu que agradeço e muito. Legal, Jordan, pô, então vamos... Batei esse papo aí. É, vamos, vamos já, vamos ao que interessa, que é falar sobre... Vamos, agudo. Sobre essa bocal, bocal. Já começou, né, já começamos. E, cara, eu queria falar primeiramente que eu sou um grande admirador seu como trompetista e como músico, de uma forma geral, você é um cara muito estudioso, que leva muito a sério a música, e sempre quando você toca, você leva muito a sério, independente do trabalho que você esteja fazendo, você sempre tá muito focado naquilo, né, que tá sendo proposto, né. E, então, gostaria que você falasse um pouco aí da sua vida, da sua vida normal, fora, antes da pandemia e tal. Você é um cara que atua bastante nessa coisa de musical, né, musical é uma demanda bem pesada. E qual que é a sua, qual que é a sua rotina de estudo? Você poderia falar um pouquinho do seu dia a dia como primeiro trompete? Beleza. Cortou um pouquinho, João, porque eu acho que minha internet aqui, mas eu peguei, acho que quase tudo aí. Vamos lá. Minha rotina de primeira demanda, assim, que você falou de musicais, né, varia muito, assim, a rotina, né, no caso, minha rotina varia muito dependendo do que eu estou fazendo, né, do que eu tô tocando, de que tipo de trabalho que eu tô fazendo. Então, é decorrente disso que eu vou estipulando o que estudar e o que fazer, né. Mas, no geral, assim, falando de musicais, assim, pra mim foi uma experiência muito boa, assim, ou seja, também já fez musical, você já tem essa experiência também. Eu acho que o que pega, assim, o que foi bom pra mim é uma rotina difícil, né, pelo fato de ter repetição, né, de ter repetição, de tocar, digamos, a mesma música, né, durante meses, às vezes até anos, quase um ano, na verdade. Eu nunca fiz musical mais de um ano, né. E aí, isso que, pra mim, assim, que eu vejo, foi um dos lados bons também, né, porque te obriga, dependendo do musical, te obriga a estar em forma, né. E se o musical for de um nível musical, assim, digamos, pra trompetisco alto, difícil, ter um nível de dificuldade grande, também te estipula a estudar mais ainda e ficar em forma, né. Então, pra mim, foi muito legal isso aí, fora as outras coisas, de bando instrumental e tudo mais, né. E minha rotina sempre, como eu disse, sempre em torno disso, né, do que eu tô fazendo. Às vezes, já fiz musicais que eram um pouco mais clássicos, assim, então aí eu mudava, não estudava tanto, assim, porque são coisas de lead, né. Mas, no geral, não foge muito do padrão, assim, né. É a irmã, é Marx, Clark, né. É James Stemp, eu gosto muito de, às vezes, aquecimento também, eu faço bastante com ele, né. E essas coisas, digamos, de fundamentos, né. E aí, os outros métodos, assim, é a borda, digamos, é a borda recheada, né. Às vezes, a gente, alguns estudos específicos, inclusive, tem muitos estudos agora, assim, também de flexibilidade, bastante trompetistas conceituados, assim, com novos estudos ou novas formas de estudar, né, esses métodos, que ajudam muito. Novos conceitos, né, digamos. Então, é... Mas, minha base é sempre essa, cara, sempre foi essa, assim, Marx, mais o Arban. Mas, de um tempo pra cá, eu passei a estudar bastante, Marx, uns anos pra cá, assim. Sei lá, uns cinco, seis anos, assim, gostei, peguei gosto, assim, de estudar o Marx. E, claro, que é rotina diária, assim, não tenho muito segredo, não. E quando você vai praticar, tal, qual que é a sua sequência de estudos? Eu acho que é legal, assim, eu pergunto pra todo mundo. Você gosta de começar com exercício de respiração, com fazendo buzzing com o bocal, com a buzzing só labial? Como que, se você faz, como você pensa esses tipos de estudos? Legal. Ó, pra ser, sendo sempre bem sincero, eu não tenho uma, digamos, uma regra. Varia muito, eu mudo, às vezes, de um dia pro outro. Porém, o conceito é o mesmo, né? Respiração, nem sempre eu faço exercícios de respiração antes de começar a estudar. Porém, eu sempre reparo, assim, eu gosto e quero sempre estar bem, assim, com a respiração boa. Nada, muito ofegante, eu tenho que estar tranquilo, relaxado, né? Se eu não estiver relaxado, aí eu faço exercícios tipo de yoga, né? Assim, inspirar pelo nariz, expira pela boca. Essas coisas que é pra baixar, né? Digamos, a adrenalina, a respiração, ter o controle da respiração, esse tipo de exercício. Faço alguns, assim, que eu já fiz com o Capitão, também que é um pouco mais puxado, assim, digamos, né? De emissão de ar, essas coisas. Mas não muito. Eu procuro sempre estar relaxado, né? Me focar nisso. Pô, se eu tô relaxado, então vamos lá. E aquecimento varia também. É James Stemp, às vezes eu faço um pouco de Clark, o primeiro. Às vezes eu falo do primeiro, eu vou pro terceiro, né? Essa coisa, sempre pensando na conexão das motas. Não tendo, e pra resumir como eu falei no começo, não tem uma disciplina, digamos assim, de todos os dias fazer. Ah, eu te convictos também, né? Faço bastante. Esse tipo de estudo, né? Às vezes, dependendo do dia, eu já faço até aqueles exercícios, acho que é o seis do Arban. Pó, tei, pó, tei. Aí vai fazendo ligado, faço em dar. Às vezes faço sem usar língua. Esse tipo de exercício, né? De conexão. Eu fiz, assim, você tá... Eu tô falando de um tempo pra cá. Vamos usar, assim, há uns anos atrás, eu praticava muita nota longa também. Não que eu não pratique mais agora, mas como a gente vai mudando, né? A blocadura, e é um tipo de estudo que, às vezes, usa muito, né? A musculatura rígida, né? Fica rígida. Aí eu tenho praticado menos agora. Aí eu penso, que nem o estudo 1 do Clark, eu penso como se fosse uma nota longa. Mas, assim, eu tô usando, tá fluindo, né? Tô usando notas, escalas e conectando notas. Porém, não parado numa nota só. Mas já fiz muitos estudos, cara, de estudar, ficar tempos e tempos, sei lá, minutos, assim, e uma nota só, e depois ir pra outra. Até meio calistênico, né? Estudo, assim, digamos. Ah, legal. Ajudou. Eu acho que ajudou. Eu acho que não dá pra falar que não ajuda, porque eu não pratico tanto agora. Eu até recomendo, assim. Mas é aquilo, você tem que se descobrir, né? Eu acho que, pra mim, ajudou no tempo que eu fiz. Mas agora eu percebo que talvez não me ajude tanto. Não tem uma fórmula, assim, um padrão que seja... Tanto que a gente, com o passar dos anos, vai mudando também, né, cara? Vai mudando a demanda de trabalho. Tem vezes que você tá com coisa... É o que você falou, né? Às vezes tem... Você não faz todo dia a mesma coisa, mas o conceito tá ali, né? É, exatamente. Até pelo fato de não ficar um pouco mais interessante, né? Um estudo também, né? Digamos assim, eu penso, eu tenho consciência de que a repetição, digamos, ela dá um resultado bom. Porém, feita corretamente, né? Então, você repetir um estudo, digamos, diariamente, pode ser bom. Mas é bom. Vamos pensar como... Isso que você falou... Desculpa, desculpa, Gurtado. Você falou da repetição, que ela é boa, desde que feita corretamente. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho... Que eu falo sempre, quando eu tô dando aula e tal. A repetição, se a gente fica repetindo o erro, o errado, aquela sensação ruim, aquele... A gente fica estudando o erro, né? A gente tá mandando uma mensagem pro nosso cérebro que é daquele jeito que tem que ser. É a mesma coisa quando a gente tá estudando. A gente estuda até ficar cansado, até não sair mais... Não sair mais som, não sei o quê. A gente tá mandando um recado porque é pra gente ter que estudar. A gente tem que se sentir cansado, né? E não é isso, né, cara? Exatamente. Então, a repetição, ela é boa, desde que você esteja fazendo certo, né? E com uma boa sensação. Eu acho que é importante isso também, né? Eu falei um pouquinho, só que você falou a repetição no final aí, pra concluir. Você repete, por favor, pra mim. Então, a repetição é legal, desde que a gente esteja com uma boa sensação. E esteja fazendo certo, né, cara? Você se sinta bem, né? A repetição, ela... Então, eu tive muito essa... De fato, eu tirei essa conclusão fazendo musical. Às vezes... Putz, eu não vou lembrar agora. Mas tinha alguns musicais que tinham trechos chatos, assim, né? De passagens chatas, ataques. Às vezes, no final da música, um ataque e uma nota chata. E aí, eu percebia que, desde os primeiros ensaios, assim, até... Às vezes, até a estreia, depois que já estreava, depois de um tempinho de temporada, Aquilo ali ia ficando mais musical e tocava mais tranquilo, né? E até pelo fato... Eu acho que o fato psicológico também. Você vai entendendo a frase e você toca mais tranquilo. Você não coloca aquela coisa, tipo... Putz, acho que eu vou errar. Agora, tem uma coisa. De musicar rapidinho, um parênteses aqui, que é ruim. Quando você erra, você tem duas restas no dia. Aí, você erra uma coisa na primeira resta. Você vai tocar a segunda resta e fala... Pô, será que eu vou errar? Pô, cara. O dia vinha aqui do lado, né? Você vai errar, você vai errar de novo. Pô, sabe que, cara... Putz, sabe que naquele Miss Saigon... Você chegou a fazer de subir lá, né? Fiz há poucas vezes. Cara, era um compasso, cara. Um compasso, cara. Quando eu comecei a errar aquele um compasso, eu não acertei mais, cara. Aquilo lá quase acabou com a minha filha, velho. É, então. Fica uma coisa... Você, caramba. E quando é coisa, assim, muito exposta, né? Que aí você... Isso foi uma sensação minha, que eu já tive. Tipo, parece que o que essa inteira tá assim... E aí? Será que agora sai, né? Ou seja, você mesmo coloca essa pressão em você interna, né? Agora, às vezes, você aprende a relaxar e falar... Mano, vamos lá. Porque a tensão nunca é boa, né? Mas falando da repetição... Eu acho importante também... Mas, assim, que nem hoje em dia, falar agora, assim... Eu penso... Vamos fazer uma analogia, assim, com um atleta, né? Você vai numa academia ou você vai treinar, você não treina exatamente todo dia a mesma coisa. Ou os mesmos músculos, né? Todos os dias. Você trabalha o corpo inteiro. Porém, tudo... Digamos assim, em prol do todo. Do todo ficar bom. Então, eu penso mais ou menos assim, estudando o trompete. Hoje eu estudei... Foquei mais um pouco de notas longas, sonoridade, assim... Notas longas, assim, mesmo. Notas cheias, brancas. Mas amanhã eu penso em estudar a nota longa, mas aí já começo com o primeiro do Clark, né? Entendeu? Já trabalhando mais a conexão das notas, essas coisas. Mas tudo pensando no mesmo conceito, né? Porém, variando o tipo de estudo, né? E às vezes até... Desde quando eu comecei a estudar com o Daniel também, ele sempre... Acredito que até hoje ele sempre trabalhou com os alunos, assim, ao lado criativo, né? Ele pega, às vezes, um exercício do Arban e você faz em diversas formas. E nem como está escrito, às vezes. Às vezes tem umas variações, né? De ligadura, de articulação. Mas você pode fazer mais ainda, né? Isso em todos. Todos que você achar possível. Mudar de tonalidade, mudar de oitava, né? Esse tipo de coisa, assim. Eu acho que não é novidade, assim, hoje em dia, né? Legal. Mas é importante dizer, assim, que eu pratico, assim, penso dessa forma. Ah, legal. E você falou sobre o lance da... Dessa coisa de musical, de tocar a mesma música. E depois, quando tem esse negócio de... Ah, ficar, você vai errar, que não sei o que e tal. Como que você... Quando você senta para tocar o primeiro trompete, onde quer que seja, ou numa sessão de trompetes, ou você tocar solo. E quando você chega para tocar? Qual que você tem na sua cabeça sempre que você consegue pôr um norte? Qual que é o seu preparo psicológico para você desempenhar a função de trompetista? De alta performance que você... Você sempre é chamado para trabalhos que demandam um nível de exigência grande, né? Sim. Ah, João, digamos assim, se eu estou num... Sei lá, às vezes, musical, é um trompete solo. Eu penso no... Uma coisa um pouco... Às vezes, lógico, às vezes tem coisas que você tem que soprar mais, né? Mandar mais som, às vezes até o maestro perde. E musical, às vezes, é uma redução, então, perde uma massa de som, assim. É uma coisa também que, às vezes, eu acabei me desgastando um pouco, né? Então, agora eu vou poupar um pouquinho mais. Não, assim, digamos, não com menos qualidade, pensando em menos qualidade, mas é uma coisa interna, né? E agora, big band, quando tocar em big band, assim, para mim, eu peço sempre que eu estou tocando trompete. Toto, lógico, obviamente, mas, assim, eu esqueço, tento não colocar na minha cabeça, assim, que, poxa, eu estou de lead. Estou fazendo lead, não sei o quê. Sabe aquela coisa que tem que aparecer mais? Eu penso sempre... Poxa, eu estou tocando minha voz, é só mais uma voz, lógico, é a voz de cima, na maioria das vezes, a nota de cima, mas eu estou somando. Aqui, eu vou tocar. Isso foi um conceito, assim, que eu adquiri, conforme o tempo, porque eu tive uma época, principalmente de moleque, assim, que, às vezes, ficava meio tenso, né? É aquela coisa, às vezes, se você está tocando o segundo ou terceiro trompete, você está tocando de bola. Aí, os caras falam, faz o primeiro, você já ir, você já muda a postura, aquela coisa, né? Aí, eu tentei fazer, falei, tocar é uma outra voz, apenas, né? Uma outra voz. Não desmerece nenhuma outra, é tão importante quanto as outras, é apenas mais uma voz. Mas aí, eu penso nisso e a gente vai amadurecendo, também, vai colocando sempre a música, né? Na frente, ou tentando pensar sempre na música, né? E menos trompetisticamente, mas sempre, né? Tem hora que, dependendo do repertório, pede, né? Aquela coisa mais, mas é mais forte, você dá mais agudo, um agudo ali, outra coisa, até brilhanta, né? Mas é sempre em prol da música, isso, os anos passando, assim, já vai, a gente vai assimilando melhor, talvez, isso. Falando sempre, no meu caso, né? Tem gente que já, tão jovem, até hoje em dia, você vê uma garotada jovem, assim, às vezes madura pra caramba, musicalmente, né? Não só tocando, não só tocando bem, só que, porém, maduro, né? Você percebe essa maturidade musical. Mas, no geral, João, assim, eu tento, sempre, sei lá, relaxar, digamos, essa palavra, penso que é mais uma voz. Isso me ajudou, né? Isso me ajudou bastante, assim, não, e às vezes até tirar um pouco o peso das costas, assim, de que, pô, você tá fazendo primeira voz, ou você tá, só tem um trompete, você é, sabe, essas coisas, assim, pra mim, me ajudou pensar dessa forma, assim, é trompete, né? Legal, legal. Basicamente isso. E você, você gosta de estudos específicos pra embocadura, pra fortalecer a embocadura, e o que que você poderia falar sobre o tempo de descanso entre os estudos, as gigs, essas coisas, assim, o que que você poderia falar sobre isso? Ó, vou começar de trás pra frente, né? Cara, o descanso é essencial, assim, eu falo hoje com toda certeza, assim, que pra mim tá sendo fundamental, assim, eu tive um periodozinho meio, acho que como muita gente teve, assim, de mudanças, né? De embocadura e tudo mais, e aí você vai, você, eu cometi um erro, né? Que eu tô pesquisando, assim, muitos trompetistas também, eles se equivocaram nesse sentido, que é, você tá com um problema e você vai procurar estudar mais, né? Pra corrigir, achando que vai corrigir esse problema. É assim, não vou generalizar, mas, assim, pra mim foi o contrário, eu precisei parar, né? Parar de estudar, diminuir muito o meu tempo de estudo e quando eu voltei, né? Voltando, assim, aos poucos, poxa, tá melhorando, o intervalo de estudo eu aumentei mais, assim, não de quantidade de tempo, mas, eu estudava, às vezes, pra eu fazer um intervalo de estudo, era entre uma hora, uma hora e vinte, aí eu fazia um intervalo. Agora, às vezes, eu faço um aquecimento ou uma parte, a metade de um aquecimento, eu já paro cinco minutos, dez minutos. Então, ou seja, às vezes, de vinte, vinte minutos, eu dou um descanso de dez, dez minutos, às vezes, de dez minutos, um descanso de cinco a dez minutos, né? E vou estudando, assim, por partes. O que eu pensei, mais ou menos, né? Dessa coisa, às vezes, também, na pandemia, em casa e não tendo o que fazer, não podendo trabalhar e tudo, eu pensei assim, poxa, quando a gente toca, né? No gig, você tá tocando, você não fica tocando o tempo inteiro, você não fica tocando vinte minutos, a menos que você esteja tocando um concerto, uma coisa muito, assim, mas aí você se prepara pra isso, mas, no geral, você não fica tocando, você toca um pouco, aí tem pausa, tudo, sabe? Eu falei, poxa, eu vou estudar dessa forma, também. Eu vou tocar um exercício e descanso, aí toca, às vezes, dois exercícios, assim, no máximo, e descanso também, né? Então, e me ajudou bastante, né? E a primeira pergunta foi qual mesmo, João? Você lembra? Se você tem algum exercício que pode fazer, é, pra fortalecimento, embocadura, pra resistência, essas coisas aí? Então, eu cheguei a fazer, não pratiquei tanto, assim, com tanta frequência, ou do lápis, né? E eu acho que o meu exercício de embocadura, no geral, assim, de fortalecimento, assim, foi o que eu falei antes, né? Eu praticava muita nota longa, e, então, acho que isso vai ajudar a fortalecer também, eu cheguei a fazer algumas vezes, nunca estudei caruso, mas eu lembro quando eu peguei o Flexos, né? Aqueles primeiros estudos, é baseado, né? No caruso também, aí eu cheguei a fazer, eu percebi, assim, só que, então, eu não fazia, fazia todo dia, não. Fazia, às vezes, como contar uma semana, em uma semana, eu fazia, no máximo três vezes, esse tipo de estudo, né? Que fica sustentando a nota, e só inspirando pelo nariz. E pratiquei dessa forma, em escala cromática também, é engraçado, quando você chega no sol, na segunda linha, parece que você já está tocando o dó agudo, né? Você começa no fácil, temido grave, você está no sol, na segunda linha, parece que você já está no dó agudo, né? Então, é meio, mas é esse tipo de estudo, assim, que eu fiz, assim, pesquisei algumas coisas, como que é aquele nome daquele, que substitui o lápis, né? Também, o pessoal usa, o pitch, do Orberton? É, do Orberton, eu testei só, experimentei, não tenho ele, né? Mas, vejo que a galera, fala bem, né? Também é um pouco mais pesado, né? Mas, eu acho, talvez seja mais eficaz, que foi feito para, pensando nisso, né? Mais específico. Mas, esse tipo de estudo mesmo, praticou um pouco do lápis e, nota longo, eu acho que, foi, foi, assim, o mais forte, assim, para mim, de estudo específico de embocadura, né? Gosto também de fazer, quando eu fazia coral, lá na ULM, eu tinha no ULM, eu lembro que a gente fazia muito alongamento aqui, né? Na face, tipo, esticar os lábios e, a professora falava, para a gente simular que estivesse mascando um chiclete, um babaloo, ela falava, agora dois, agora três, aí você, mexia bastante, né? a musculatura aqui na face. Até hoje, eu gosto disso e eu sinto um bom resultado, né? Aquele do, de relaxamento, labial, né? Da forma que o, que o Bob Schill faz também, de segurar aqui e aqui, para isolar, né? A musculatura. Me ajuda bastante isso aí, cara. Eu acho que, é um, não deixa de ser específico, né? Assim, para, para a embocadura. Ah, legal. Legal. Legal, Jordan. E, agora, quando entrou essa, essa pandemia aí, que parece que nunca mais vai ter fim esse negócio aí, né, cara? Sim. Porra. E o que que você, você tem, como você tem feito os seus, seus estudos, você tem, é, mantido essa, isso que você já, já vinha fazendo, com esse tempo todo de descanso, você tem apertado um pouco mais, mais o pé, como que está nessa época agora? Olha, vamos falar que é um ano e meio, né? Basicamente, como está a partir de março do ano passado, quase um ano e meio. eu já tive momentos da pandemia que relaxei total, né, assim, de não ficar alguns dias sem tocar, e aí depois, o ruim é isso, porque é sempre, quando acontece isso, você tem que recomeçar, né? Então, eu tive, acho que uns três recomeços, assim, nesse período, né, de você voltar a estudar o básico, do básico, e do básico, para pegar leve, né? Mas, assim, para mim, o legal foi que eu consegui, experimentei alguns equipamentos, bocais novos, medidas novas, né? Me ajudou, eu tinha muita dificuldade em trocar de bocal, de tocar em outra numeração, tudo, e agora estou um pouco mais tranquilo quanto a isso. E voltei a estudar um pouco mais, assim, de improvisação, né, como não tinha a função tanto de ficar fazendo lead, essas coisas, de estar em forma, digamos, com tudo, né, com extensão, tudo, não que estudar a improvisação seja mais fácil, né, mas você entende, né, que a gente, às vezes, a função, ou até mesmo fazendo um musical, uma coisa assim, impossibilita um pouco de você estudar outras coisas. E aí eu passei a estudar mais, voltar a estudar um pouco mais de improvisação, linguagens, passar a escutar outro tipo de música, de outros instrumentos, essas coisas. Aproveitando que você está falando de improvisação, é uma coisa importante, você considera que seja importante para um primeiro trompete estudar improvisação, ter conhecimento de improvisação, ou você acha que não é um pré-requisito, alguma coisa assim? Cara, eu acho que sim, acho que sim, sem sombra de dúvidas, assim, eu penso que vamos falar... Desculpa, desculpa, Jordan, só aqui que o Pedrinho perguntou aqui, eu queria falar, quem quiser perguntar, ao invés de fazer a pergunta no chat, tem uma caixinha de perguntas, é melhor, porque daí fica organizado, depois é só a gente apertar lá, e responder o que está lá. Então, o Pedrinho, ele perguntou aqui, o Pedrinho lá de Tatuí, super talento, esse menino aí, muito talentoso, viu, sabe quem que é? Pedrinho, peraí não. Pedrinho Costa? Cara, eu acho que eu não conheço pessoalmente não, devemos ser amigos, mas não conheço pessoalmente não. Ele é muito talentoso, cara, está no Costa, está aqui, Costa TRP. Sobre a opinião dos dois, o que vale mais na hora de atuar como lead, ter agudos potentes, e com bons padrões, ou focar no desenvolvimento da linguagem? É o que você vai responder agora aí, Jordan, sobre improvisação. O que vale mais na hora de atuar como lead, agudos potentes, bons padrões, ou com canos de movimento? Olha, eu acho que depende muito do que está tocando, né? Por isso que eu acho assim, colocando, juntando as duas perguntas que você perguntou de improvisação, vou juntar assim, o que eu acho que, porque eu acho que é importante, é o lead, é também ter um, digo, não precisa ser um solista, mas ter uma base, porque eu, quando comecei a estudar improvisação com o Daniel, comecei a estudar trompete popular com o Cotarelli, né? E a gente já trabalhava bastante coisas de linguagem, na música popular, ajudou pra caramba. e aí a improvisação, assim, eu iniciei com o Daniel, o que eu percebi é que trabalha muito a questão da linguagem, né? Do instrumento, e você ser um pouco versátil, né? Em questão de estilos, porque usava, usava-se esse, essa regrinha, assim, de que você tinha que ouvir os discos, os caras tocando, a princípio, imitar, tentar tocar o máximo parecido, tanto de som, de articulação, de tudo. E aí depois você transcrevia o solo, ou decorava, e aí depois você ia juntando, você ia fazendo a sua identidade, né? E colocava a sua identidade, o teu som com isso. Mas quando você chegava nesse, na terceiro item, na terceira questão, você, ou seja, você já tinha conseguido trazer isso pra você, né? Pegar o estilo, entender o estilo, a sonoridade, que você vê, às vezes, eu assisti um, as duas, duas vezes já, que eu assisti uma masterclass, do, 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 print up, Marcos print up, cara, ele dando um exemplo do, de, de vários caras, assim, um dos, que impressionou muito, é, ele tocando, o Miles Davis, cara, o Miles Davis e, e o Clark Terry também, mano, é muito parecido. Ele fala assim, ó, se eu tocar com, o Miles Davis, tocava, eles falavam, caramba, né? Ou seja, tá nele ali, mas ele não toca com o Miles Davis, mas se precisar tocar, ele tem isso, né, internamente, então, acho que ajuda nisso. E aí, a função do lead, depende do que você tá fazendo. Os arranjos, eu percebo, assim, que as músicas modernas, os arranjos mais modernos, tá exigindo bastante de, quer dizer, de extensão, né? Antigamente também tinha, assim, mas não era tanto, pelos discos que a gente ouve, né? E até aqui, falando Brasil mesmo, não tinha tanto essa coisa de, de exigir tanto, né? Primeiro trompeche, na questão de extensão. então, eu acho que tudo isso aí que você citou, Pedrão, é importante, né? É importante você ter e saber, agora, o mais importante é saber usar, né? Sim. Saber usar, a hora de usar, não ser, não ser tão, sei lá, não sei, pode ser antemusical, não vou usar esse termo, porque, acho que não é esse termo, mas saber, acho que é importante, é a musicalidade, né? Digamos, entender a música que você está tocando. Bom senso, né? É. Bom senso, né? Exatamente. Bom senso e, putz, acho que agora cabe, aqui cabe uma coisa ou outra, e o principal, eu gosto muito também, às vezes, respeitar até, uma forma de respeitar o arranjador, né? Às vezes. Tem até uma piada que eu ouvi, eu não lembro quem foi que contou, foi nos ensaios, assim, os caras falaram, poxa, chega no final do arranjo, aí o arranjador vai, você como arranjador, já vai entender também, às vezes, putz, vou fazer o último acorde, aqui, aí ele coloca um dó, trompeche tocar, aí, sei lá, é a quinta, ele fala, putz, mas acho que o cara vai querer tocar o fá. Será que eu coloco o fá? Mas eu queria que fosse o dó, mas você colocar esse dó, ele vai querer tocar a tônica, aí você coloca o fá, putz, será que ele vai querer pular? Aí fica aquela coisa, o arranjador não sabe, poxa, então, eu tento respeitar, às vezes, também, pensar nisso, nessa questão também, poxa, se ele escrever essa nota, acho que, acho que ele quer que suje essa nota, às vezes, os caras falam, fica à vontade aí, no final, se quiser abrir uma nota mais aguda, mas, perdão, resumindo, é isso aí, cara, eu acho que agudos, potentes, eu acho que é legal ter também, mas tem que saber tocar também, tem que ter o, saber tocar levinho também, né, e até importante para a nossa energia, você poupar energia, o lance da improvisação, como você falou, para o primeiro trompete, acho que a primeira coisa mesmo, é a gente ter esse conhecimento de estilo, né, quando a gente está tocando, né, cara, eu falo que, hoje em dia, ainda, essas big bands mais modernas, tal, eu acho que é importante, é ter também, um background, assim, uma, um conhecimento, um estudo também, de trompete clássico, né, cara, tem muita coisa que é, de música clássica, cara, os ataques mais redondos, né, cara, tem muita, muita coisa que você vai tocar, desses arranjos novos, que é muito mais clássico do que, do que swing, né, entendeu, então, eu acho que está, está aumentando a demanda, a gente, o primeiro trompete, hoje em dia, tem que, na minha opinião, que eu acho que você pensa assim também, a gente precisa ter o conhecimento, de, de, improvisação, tanto para linguagem, e para, e para entender mesmo, o que a gente está tocando aquilo lá, e tocar como se fosse um improvisador, em alguns momentos, tem coisas que você está liderando como improvisador, né, e, e, e essa música, esse background também, de música clássica, esse, 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 incorporar esse negócio da música clássica, do, você pensar como se fosse um primeiro trompete, de orquestra sinfônica, tem momentos que você está com o primeiro trompete de orquestra sinfônica também, né, eu, totalmente, né, eu, não voltando tanto, mas, assim, o musical em si, o musical, os musicais da Broda e tudo, ajuda também, é um outro quesito também, que, que me ajudou também, nessa questão, às vezes, a, os diferentes estilos, no mesmo, o mesmo musical, né, então, é, me ajudou bastante também, nessa, nessa questão, assim, e também a, como você falou, nas big bands também, eu vou citar, assim, que nem a, a RTT, no início, era um, era um pouco, até, tudo meio porrada, né, às vezes, até, a gente estava todo mundo, assim, com, com gás, assim, ouvindo o Caldo Baze, então, nesse, esse estilo lá, era do swing, digamos assim, né, e aí, foi modernizando tudo, cara, então, às vezes, em um repertório, às vezes, vamos botar, vamos botar um repertório ali na hora, às vezes, ou pouco tempo antes de começar, tinha, aí, eu comecei a perceber que tinha estilos diferentes, de formas de tocar, né, não só de gênero musical, mas de maneiras de tocar diferentes, né, a música que, eu tocava um fá sustenido numa música, de um jeito, e outra, eu tinha que tocar aquilo, até pensar tudo mais redondo, a mesma nota, né, então, eu digo, eu penso assim, em cores, né, dar cores diferentes para, para as notas, né, então, isso no mesmo repertório, é exatamente o que você falou, né, tem que pensar, ajuda muito pensar, no clássico, né, na música erudita, estudar, estudar também como um trompetista erudito, eu gosto também de pensar nisso, né, estudar como os caras estudam, né, pensando sempre em som, essas coisas, linguagem, articulação tudo redondinha, certinha, né, tentar fazer o que os caras fazem, né, e nunca vai chegar, 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 chegar a ter aquele som, aquela articulação, mais, a gente tenta, é, não, mas o, eu acho, eu acho legal isso mesmo, também, ó, tem uma outra pergunta aqui, do, CJS Jazz, eu não sei o seu nome, desculpa aí, que tem uma, ainda a foto tem uma, o cara tá de máscara, pô, é, que tipo de exercício, é fundamental, para chegar, nas notas agudas, o que que você poderia responder sobre isso? Ah, falo, bom, falando bem resumidamente, é, escala cromática, né, isso daí é, é meio, é Cláudio, o Cláudio, é Cláudio, ah, beleza, fala Cláudio, beleza Cláudio, é, isso é, falando assim, digamos, como professor, é importante a gente olhar, ouvir, né, o aluno, e ver a, a, o desenvolvimento dele, para, 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 para essa região aguda, alguns, alguns podem ter uma, pouco mais facilidade, acredito que todos, é, é o Cláudio, é o Cláudio, é o Cláudio lá de Diadema, pô, é o Cláudio? É o Cláudio, eu não cheguei a tocar com ele lá, você não tocou? Eu toquei, eu peguei, eu cheguei a tocar com ele, acho que você entrou no lugar dele lá em Diadema, Jordan, deve ter sido, acho que quando o Cláudio saiu, aí eu falei para o Todd, eu falei para o Todd, não vamos chamar o Jordão e tal, e você, e você entrou no lugar dele, acho que foi isso aí, é, ah, o Cláudio não sabe disso, eu vou dar só uma concepção minha, assim, então, sobre isso, né, eu penso assim, dá para trabalhar dessa forma, às vezes, fazendo escala cromática, né, e sempre, eu sempre procuro pensar leve, né, nunca já chegando muito forte, assim, e a escala cromática é bom, porque você passa em todas as notas, e aqui você tem dificuldade, quando você, sei lá, você toca até o ré agudo, vai subindo aos poucos, vai para no lar, sustenta um pouco, aí sobe, faz a escala cromática, a partir do fás sustenido, eu gosto, é importante dizer também, sempre começa na região grave do instrumento, né, e, outro fator importante, pense sempre, sonoridade, é, sempre, desde o grave, até para o agudo, em qualidade boa, né, em boa qualidade, de som, então, não relaxe nos graves, e foque só nos agudos, né, pense nos graves também, trompete, toca grave, toca agudo, e toca médio, então é isso, aí vai chegando aos poucos, se a sua nota, que você toca, um exemplo, com maior dificuldade, é um ré, vai parando no lá, faz a escala cromática do fás sustenido grave, até o lá, o lá, quatro, sustenta um pouco, aí sobe, sobe meio tom, aí depois começa de novo do fás sustenido, até o si bemol, sustenta um pouco, sobe mais meio tom, até o si natural, é esse processo, assim, né, e aí depois, depois disso daí, eu acho que, os exercícios de glissando, eu acho muito legal também, né, da série harmônica, fazer fás sustenido, até duas oitavas, ou começando de uma oitava, só que facilita um pouco, se for, é o que eu falo, a gente, isso aí é muito importante, ter o acompanhamento, né, de um professor, pra, pra você não se prejudicar, né, com isso, é o meu ponto de vista, é isso aí, mas assim, falando, falando assim, rápido, acho que, escala cromática, e glissando, né, os glissandos da série harmônica, eu acho que são estudos legais, assim, e outra coisa, um estudo também, aí já exige um pouquinho mais de, tecnicamente, assim, preparo, é do, que eu citei antes, no começo, que eu gosto de praticar, o do James Stamp, né, que ele faz, vai do pedal, e vai subindo, vai do pedal, vai subindo, isso é muito legal, você ter, ter o controle, né, de tocar essas notas, tanto as notas pedais, e vai subindo aos poucos, né, sempre, nunca, subindo meio tom, esse James Stamp também, é muito, muito legal, e eu recomendo, assim, nessa questão, desse, de, de atingir notas agudas, né, legal, boa, é um breve, breve resumo, conceito, assim, é, não dá pra falar tudo, também, assim, né, é só uma, é legal, o Pedrinho, o importante é saber, né, saber o cara tocando, fala aí, fala aí, sim, sim, com certeza, com certeza, o Pedrinho aqui, ele fala aqui, assim, seria correto, a dedução, de que lead, de música brasileira, retém, de mais sutileza, e a música norte-americana, de mais pressão, eu, particularmente, acho que uma coisa, não tem nada a ver, com a outra, na minha opinião, tá, na minha opinião, não tem uma coisa a ver com a outra, porque tem momentos de música brasileira, que você precisa de pressão, e momentos de música norte-americana, que você precisa de mais sutileza, eu acho que a gente, o primeiro trompete tem que estar apto, a tocar sutil, e tem que estar apto, a tocar forte, o necessário, para conseguir tocar um tute, entendeu, que não precisa também ser aquele forte, que só dá o primeiro trompete, sabe, então, eu acho que é meio que, música é música em primeiro lugar, não tem essa muito, cara, está respondido, o que você acha? isso é a minha opinião, não sei, não sei o que você acha, eu estou até procurando a pergunta dele aqui, ele pôs na caixinha, ele pôs na caixinha, acho que aparece só para mim, entendi, ele fala da questão de diferenciar a música brasileira, ele fala-se que por dedução, a música, tocar lead em música brasileira, você precisa ser mais sutil do que na música norte-americana, na norte-americana precisa de mais pressão, tocar que nem aquele, mas aquele já é uma balada, o Leo Darling, tem algumas músicas daquele disco, o Ben Straight Ahead, a última música também, que é muito sutil, mas é o que você falou, acho que depende muito, são cores, falando trompetisticamente, de som de trompete, você tem que saber conseguir dar cor para o som, uma cor um pouco, tentar uma coisa mais escura, ter momento, uma coisa mais brilhante, aí tocar um forte enérgico, e um forte presente apenas, pensa assim, vai ter momentos que vai ter que ser aquele forte, bastante energia, e às vezes é um forte, só presente, é engraçado isso, porque às vezes a gente lê na mesma, sabe uma dica que eu passo, que é uma facilidade que tem hoje em dia, você consegue acompanhar concertos de trompete, concertos de música erudita mesmo, no YouTube, de grandes sonistas, mundialmente conhecidos, e acompanhando a partitura, aí você percebe que, a dinâmica que está escrita ali, às vezes, não é que o cara não segue a risca, mas às vezes, ele toca um forte lá, um trecho anterior, ele toca um forte, assim, e lá na frente, aquele forte já não é tão forte, quanto o forte que ele tocou, que está na partitura, digamos, é interpretação, mas ele achou que ali a música mereceu isso, então não é, nem sempre é um forte, o forte é no volume 7, 7 dB, sei lá, e acabou, para qualquer ocasião, tem que saber dosar esse, o F, o forte, em uma música, não é o mesmo forte de outra, e a cor do som, também, mas é isso aí que você concorda, plenamente, aí com o que você falou também, tanto na música brasileira, também, e na música norte-americana. O Claudião está falando que você tocou junto com ele em Paranapiacaba, você tocou de sub. Ah, eu lembro, eu lembro dessa viagem, da de Paranapiacaba, é mesmo, é o que eu falei, assim, que de naipe, eu não toquei, como você já estava mais fixo, né, na banda, quando eu entrei. Opa, acho que deu uma travada, aqui. Voltou, voltou. Eu lembro dessa, bom, eu não sei se, eu fiz uma viagem só para Paranapiacaba, lá com o Diadema, não lembro se teve mais, mas eu lembro que eu fui lá. Ô Jordan, e, bom, continuando esse, nesse raciocínio que a gente está aqui, então, o que que você considera, o que que, fala assim, para o cara ser primeiro trompete de Big Band? O cara, para quem está querendo tocar numa Big Band, quem está querendo estudar para ser um primeiro trompete de Big Band, tal, para ser primeiro trompete de Big Band, a coisa mais importante que você precisa ter em mente é, qual que é o seu pensamento? O que você considera mais importante para um primeiro trompete de Big Band? A resposta é uma pergunta difícil, assim, que é uma coisa, uma questão só, eu vou, tem alguns fatores, assim, importantes, mas eu vou colocar, assim, a linguagem, eu acho, eu ia colocar até sonoridade, o som, primeiro, mas eu acho que ainda a linguagem pode, se for uma só, a linguagem vem antes ainda, né, porque você vai ditar, né, na maioria das vezes, você vai falar como fazer, né, que nem sempre, não são todas as partituras de Big Band, que está tudo escritinho, tudo certinho, e existem alguns padrões, né, que às vezes, quando a gente vê um exemplo, o Ted Jones falava que não podia deixar, não pode deixar uma semínima sem, sem nenhuma articulação, né, ele procura, se olhar as grades dele, é tudo, as semínimas são todas, tem alguma articulação ou outra, né, então, mas mesmo que não tenha, a gente segue alguns padrões, né, de, de linguagem, então, se o, digamos que, está um grupo, uma Big Band, e a Big Band inteira tem esse, esse conceito de linguagem, e um primeiro trompete tem um som bom, tem extensão, mas não tem esse conceito de linguagem, dá uma, dá uma quebrada, né, vou falar que fica ruim, não sei, mas pode ficar estranho, né, então, eu acho que é a linguagem, cara, a linguagem é muito importante, eu penso assim, eu acho que, assim como, na música erudita, os trompetistas que estudam para tocar em orquestra, tem os excertos, estudam pra caramba, os excertos lá de trompete, e muitas outras coisas mais, só que, todo teste, assim, impede, né, os excertos, os trechos de orquestra, solistas, tem que transcrever, ouvir, números solistas, e transcrever solo, ou decorar, ou tocar junto, acho que o primeiro trompete também tem que seguir nesse padrão, né, de ouvir bastante, tocar junto, né, e entender a linguagem, né, linguagem, tanto de, de, diferentes, diferentes trompetistas, né, primeiro trompetes, quanto do, do gênero musical, né, do estilo da música, né, então, é isso aí, eu acho que, para citar um, um quesito só, eu falo linguagem, mas tem vários outros, mas a linguagem, eu concordo, eu concordo com você, acho que se, o, o primeiro trompete, o cara que senta para tocar o primeiro trompete, ele tem que saber o que ele está tocando, em primeiro lugar, sabe, porque, escrocar nota, você pode, cara, tem várias gravações que você pega, os primeiros, os caras estão escrocando nota, pra caramba, mas o, a linguagem está ali, né, cara, a intenção está ali, energia, musicalidade, então, é saber o que você está tocando, saber o que você está tocando, você não vai tocar, uma coisa da, era do swing, do jeito que você vai tocar um arranjo do Maria Schneider, por exemplo, entendeu, é, né, exatamente, é outro tipo, é outro tipo de coisa, você não vai sentar, e vai tocar, é, um arranjo, do, do, base, como se você fosse tocar na banda de baile, como se depois de cinco horas de baile, que sai tocando qualquer coisa forte pra caramba, sem articulação, sem, sabe, vai, corta a nota onde quer, começa onde quer, todas essas coisas, né, exatamente, é, tem uma pergunta aqui, né, que apareceu, olha aqui, pedindo quem for mandar a pergunta, manda na caixinha de pergunta, que fica mais fácil de ver, senão vai passar batido aqui, Isaías, moleque, para tocar como lead, tudo começa pelo setup, né, um bocal mais raso, um trompete mais leve, etc, ou não, cara, assim, ó, eu, na minha opinião, cada um toca no que achar que é melhor, entendeu, cada um toca no que achar que pra ele funciona, você toca com um bocal 3C, eu acho que um bocal 3C é gigante pra mim, mas tudo depende como você coloca o seu lábio dentro do bocal, e pra você um 3C funciona melhor do que pra mim, então, cara, quanto material, é o material que funciona, entendeu, então é o material que funciona pra determinado tipo de som, eu acho que, na minha opinião, na minha opinião, eu prefiro, pra tocar as coisas em naipe, materiais que, que levem mais, mais brilhante do que pra um som mais escuro, que seja mais brilhante com menos força, pra fazer menos força, você tem que soprar demais, e desgastar demais, então, eu tenho um trompete lightweight, e uso um bocal que é relativamente, não é raso, mas ele não é fundo, é um raso, meio raso, e um diâmetro, como se fosse um 7, o Jordão usa um 3C e um trompete 72, e tem esse caminhão de som, que é brilhante também, e é escuro quando ele quer, entendeu, cada um toca, o que você acha, Jordão? Ah, então, eu ainda, é que nem, quando eu falei antes da pandemia, que eu passei a experimentar novas medidas, eu passei a experimentar alguns bocais mais rasos, né, porque, o 3C, assim, eu não sei dizer, ainda, porque, não toquei ainda, um ano, desde março, sei lá, o fevereiro, que eu não toco em Big Band, né, então, eu não sei dizer, se o 3C ainda, vai funcionar pra mim, mas, eu experimentando alguns bocais mais rasos, eu senti um pouco mais de facilidade, facilidade, nem facilidade, eu senti um pouco mais de, é menos esforço, né, mas isso daí, é o que você falou, é relativo, é de cada um, né, eu toquei muito tempo, ainda toco em 3C, mas, aquele, também, quando eu falei antes, eu penso, sabe, eu penso em tocar trompete, né, eu penso em tocar trompete, agora, é algum, tem alguns momentos, que eu me arrependo, de ter tocado com 3C, é, vou citar até um aqui, aquele que eu toquei com o Iturvides, lá, Iturvides, no Jazz Trump Festival, aquele repertório lá dele, eu toquei com 3C, eu me arrependo, cara, eu me arrependo, porque, é, é, foi um pouco de maturidade, minha, talvez, pode ter sido, acho que foi, porque o som, o repertório, pedia um, um timbre mais, mais brilhante, né, o repertório dele, e, aí, eu vou confessar também, eu tentei pegar um bocal mais raso, para ter esse som mais brilhante, com mais facilidade, mas, como, na época, eu só estava tocando com 3C, eu não consegui, eu não tive a concepção, de entender o cocal raso, entende, aí, duas músicas, minha boca inchou, eu não conseguia tocar mais, aí, eu voltei para o 3C, e falei, desencano, eu vou tocar, as notas, aqui, eu vou tocar, do jeito que eu sempre toquei, né, e foi por isso, eu tentei ainda, talvez hoje, pensar, hoje, se eu fosse tocar hoje, aquele repertório com ele, o mesmo show, eu usaria um material, que me facilitaria mais, né, ou seja, um bocal um pouco mais raso, do que o 3C, né, o trompeche, se eu tivesse uma outra opção também, então, é isso, eu acho que, é de cada um, também, é de cada um, e é o que você falou, depende, né, do lábio, de quanto, cada um, como, 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 o lábio, entra, né, no bocal, essas coisas, não existe um padrão, eu acho que, tem, tem sim, um certo padrão, mas não é uma regra, né, não é uma regra. E vai do conforto de cada um, se você tá confortável, tocando, e o som tá, funcionando, tá, é daquele jeito, eu acho que, é por aí, né, vai do conforto, que eu... Se você ficar se matando pra tocar, cara, aí, pô, você acaba uma gig, você tá, puta, exausto, aí, acho que, tá errado, entendeu? Assim, eu vou falar, uma dica, dica, conselho, digamos assim, que eu, eu posso, passar agora, no momento, é que, você tem que ser, muito sincero, consigo mesmo, pra, assim, fazer um alto análise, falar, poxa, eu tô tocando confortável, ou não, né, é, é, seja sincero, consigo mesmo, nessa questão, pra não ter problemas futuros, eu não, não é que eu tive problemas futuros, assim, mais que nem, com o 3C, hoje em dia, eu não sinto, tanta, tanto conforto, quanto eu sentia, tocando, né, aí eu pego um bocal um pouco mais raso, poxa, sai um pouco, um pouco mais fácil, outras notas, às vezes até, mais agudas, assim, mas, talvez também, na época que eu tava com o 3C, eu não buscava também, esse tipo de nota, às vezes, não precisava ficar tocando direto, também, né, então, por isso, eu, e o musical também, é, exigia isso, essa questão, de um equipamento que me facilitava a diferenciar as cores de som, de tocar diferentes estilos, né, com, no mesmo, às vezes, no mesmo musical, instantes, eu tocava um número aqui, no outro, já era um som totalmente, totalmente diferente, né, isso aí, o material que eu usava o 3C, me facilitava pra isso. Legal, legal. Ô, Jordan, eu tenho uma pergunta aqui também, do John Richard, como que, como melhorar a velocidade do ar, algum exercício de diafragma, e também ele pergunta aqui, já usaram um bocal bar comercial, achei o material leve, uso GR67SZ, o que que você poderia responder, pra ver, melhorar a velocidade do ar? Cara, velocidade do ar, depende pra o que ele quer fazer, né, eu fazia muito aquele estudo, aquele exercício de, com papel, né, na parede, com o capitão, eu fazia assim, eu fazia, colocava o papel, amassava, às vezes, amassava o papel, folha de sulfite, colocava na parede, e a gente mirava, centralizava, mirava no centro do papel, e inspirava fortemente, e mandavam, ele falava pra você pensar o ar direcionado, né, não espalhado, né, pra tentar manter o papel na parede, o mais tempo possível, acho que ajuda, é um exercício que ajuda, dá até, um pouco, às vezes, de tontura, né, dependendo do número de vezes que faz, eu recomendo, às vezes, até, no máximo, umas cinco vezes, nas sequenciais, assim, né, agora, a velocidade de ar no instrumento, cara, eu, João, eu acho que eu vou passar, eu vou passar essa pra você, cara, você é mais técnico, você manja mais, desculpa, não, você, você pensa em alguma coisa, assim, de, nível da língua, como que você pensa nisso daí? Você pensa? Ah, eu penso, sim, as sílabas, né, às vezes, no agudo, pensando sempre no i, tss, tss, é isso, né, eu acho que isso dá mais velocidade, é como se fosse uma bexiga mesmo, né, você deixar, pegar a bexiga e, e, deixar ela, a saída do ar mais aberta, e, 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 se deixar mais, vai, vai sair menos ar, porém, uma, com a velocidade, uma velocidade maior, eu, eu penso nisso também, por questão da região aguda, né, menos ar, e, só, porém, a velocidade do ar tá, tá mais isso, mais, mais rápida, né, uma expressão, eu penso, em alguns momentos também, eu uso um pouco de apoio, né, na maioria dos momentos, eu tô, tô, tô emitindo ar, né, mas, dependendo da frase, se for uma frase longa, assim, eu uso um apoio, até pra um certo, um tipo de controle, né, de eu ter o controle pra sair do ar, então, legal, eu faço isso, mas, é, a sílaba, eu penso nisso, né, esse, ti, acho que ajuda muito na velocidade do ar, aham, 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 aqui, ó, é, legal, aí ele fala, você já, você já, por acaso, experimentou o bocal bar comercial? eu nunca experimentei, eu experimentei o trompete, e aí, o que que você achou? achei legal, eu fiquei, aquele, o largo, ele não tem numeração, né, era, era um largo, só, tava até com o Silvio, eu gostei muito desse trompete, pena que eu não consegui ficar com ele, eu achei, o trompete bem equilibrado, né, e engraçado, é largo, e só que muito mais fácil de tocar do que o meu, mais leve, né, e, equilibrado, afinado, agora, do bocal eu nunca experimentei, não, só o trompete mesmo. Cara, eu também nunca experimentei. Ó, tem uma pergunta aqui, interessante, que apareceu aqui, do Arthur, é, uma coisa que acontece muito comigo, é ficar tonto, quando tem que tocar passagens agudas, porque isso acontece, e como evitar? Cara, isso daí, eu vou, deixa eu falar a minha, a minha, a minha opinião, assim, primeira coisa, cara, que acontece, quando a gente, acontece isso com a gente, é fechar a garganta, a gente, quando a gente vai, quer tocar alguma coisa no agudo, a primeira coisa que a gente faz é, encher muito ar, até sufocar, muito de ar até sufocar, e a gente sopra e faz, acontece esse, a língua, a parte de trás da língua, sobe demais, e a parte da frente da língua fica baixa, e aí, o que acontece, geralmente, quando acontece isso, quem toca com o bocal um pouco mais fundo, um pouco maior, o que acontece, aperta o bocal na boca, até estrangular o lado, para ele se manter fechado, aperta o bocal de uma tal maneira, que você perde a forma da embocadura, dentro da sua boca, a sua língua, não está canalizando o ar, então, o ar está perdido ali, de velocidade, e você está fechando a garganta, que precisa criar uma certa resistência, para ir para o agudo, então, ao invés de você, canalizar, o ar aqui na frente da língua, a língua, a língua para os lados, e canalizar o ar aqui na frente, a gente, acontece de canalizar o ar aqui atrás, acontece isso, então, você fica soprando, contra uma garganta fechada, aí dá tontura, porque você está, mesmo que você fizer, entendeu? O ar não sai, não sai, você está soprando, contra um negócio fechado, então, o que tem que fazer, a garganta tem que abrir, a garganta tem que estar sempre em A, A, e a língua em I, mas a garganta está sempre A, e a língua na frente, que está canalizando, eu acho melhor pensar na língua para o lado, do que pensar na língua para cima, se pensar na língua para cima, e para o lado, a língua está fechando, criando o princípio da bexiga, que você falou, de diminuir a passagem do ar, mas o cano, a saída do ar aqui na garganta, está aberta, entendeu? E o lábio, é uma coisa que é muito importante, que a gente esquece de, que a gente, na verdade, não é muito falado, é a gente sentir o bocal, completamente apoiado, nos dentes de cima, e nos dentes de baixo, sentir esse apoio, na parte de cima, e na parte de baixo, muitas vezes, quando fecha, eu falo por mim, quando eu fecho a garganta, e acontece isso, como eu tenho esse dente para frente, eu perco muito fácil, esse apoio aqui embaixo, então, o apoio aqui embaixo, às vezes, não é o suficiente, então, eu tenho que compensar, e alguma coisa, acaba fechando a garganta, me dá tontura, às vezes, também, e é uma coisa, que eu fui descobrindo, ao longo dos anos, e ao longo dos tempos, quando eu comecei a estudar, essa coisa do, Donald Reinhardt, inclusive, tem uma entrevista, muito boa, daquele menino lá, do Lois Dotswell, falando do, do sistema do Reinhardt, ele está estudando agora, ele fez aula com o Chris LaBarbera, ele está estudando, esse sistema do Reinhardt, cara, e, é meio confuso, eu não sou especialista, nisso aí, eu estudei, voltei a estudar agora, depois que eu vi essa live dele, que me inspirou de novo, a estudar isso de novo, e me deu uns cliques, assim, de novo, falei, putz, é isso, que está acontecendo, pode ser isso, vale a pena ir nesse, tem uma enciclopédia, chama enciclopédia do sistema Pivô, mas, se quiser, depois eu deixo na descrição do vídeo, o link, quando eu for pôr no YouTube, eu deixo o link da entrevista do Lois Dotswell, cara, é muito interessante, vale a pena conferir, desse cara falando sobre, esse lance do Donald Reinhardt, então, mas voltando ao lance, cara, é sentir o apoio aqui, porque, estando aqui certo, apoiado aqui, você consegue abrir a garganta, e o lábio só funciona como uma palheta, para vibrar mesmo, e você controla esse ar com a língua, né, mas a gente não fecha aqui, essa é a minha opinião, e é o que eu vejo que acontece comigo, muitas vezes, agora, eu não sei, se você, o que você poderia falar sobre isso? Baixou, travou aqui, Voltou, 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 Pô, interessante isso aí, cara, opa, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, interessante isso aí, então, cara, a minha concepção agora, é, é isso aí que você tá falando, né, ter o controle do ar, né, e, às vezes, o contrário também, né, se a passagem for muito longa, você também precisa reter uma quantidade de ar, que você não vai aguentar, pode dar, eu digo que a tontura pode vir também, da falta do ar também, mas, na maioria das vezes, é o que o João falou, né, aquela coisa, ansiedade, dependendo do trecho, se for agudo, a coisa, você respira demais, e também o contrário, né, às vezes, o instrumento não suporta tanto, tanto o ar, essas coisas não saem, volta pra você, aí vira uma bagunça, né, mas é interessantíssimo isso daí, eu acho que, sou da sua opinião, também acho que já tá muito bem respondida, já. E o, esse, e com materiais menores, mas bocais mais rasos e com furo menor, essa volta, eu vou de novo, opa, aí, voltou, então, essa, com bocais menores e furos mais rasos, essa volta do ar, ela é maior, então, se você ficar empurrando o ar, ficar fazendo, isso aqui, esse ar vai ficar voltando pra você, isso vai te sufocar, entendeu? Então, é só, é saber, o Bob Schilke, quando eu fui fazer aula com o Bob Schilke, ele falou, você tem que acostumar a soprar contra um muro, então, não é, só empurrar o ar, é só você, direcionar o ar e deixar esse ar criar velocidade, entendeu? Você comprimir o ar e mandar, e deixar o ar ir. Se você faz, aí, putz, aí já era, entendeu? E pensar, aí, e aí, puta, fudeu, já foi, entendeu? E em frases longas, muita gente tem frases longas, é a gente saber controlar essa saída, essa saída do ar, sem fechar a garganta, sabe? Sem fazer isso aqui. Cara, pra mim, pra mim, é uma das coisas mais difíceis, já acontece demais comigo isso, acontece demais comigo. Não, não é o mesmo time. Ainda por isso que eu falei, que pra mim, ou que me ajuda também, até ter, como uma orientação de conceito meu, a escalar, estudar, pensando nisso, até você trabalha, que nem, estudar a escala cromática, que eu tô dizendo. Você trabalha a extensão, você vai, pode ir aumentando, começa com duas oitavas, sempre faço o tênis do grave, começa fazendo duas oitavas, você trabalha a extensão, você trabalha o controle de ar, sonoridade, e vai sempre com muita atenção na questão do som, desde o grave, médio, agudo, grave, médio, agudo, tentar manter a qualidade no som, nas três extensões do instrumento, né? Eu acho que é um exercício muito bom, cara, tanto a escala cromática, e você fez uma vez, João, aqui no, se postou uma vez no final, no final do estudo, você fez uma escala cromática, o fácil tênis do grave, até o fácil tênis do 5, agudo, é dessa forma, mas você já fez sumindo e descendo, assim, e assim funciona também o estudo de glissando, né, na escala, na série harmônica do instrumento, na escala harmônica, na série harmônica, é dessa forma, ajuda a ter esse controle, né, de doar, e trabalhar a qualidade do som, tanto nas regiões diferentes do instrumento. Sim, sim. Cara, e... Olha o Brunão, fala o Brunão. E principalmente esse negócio do... da abertura do lábio, que é uma coisa que acontece na grande maioria dos trompetistas, assim, comigo, inclusive e tal, é quando a gente vai pro grá, a gente faz isso aqui, ó. Abrir, é quando a gente vai pra aguda, fechar demais. Fica aquela mastigada, sabe, e fica abrindo demais aqui o lábio. Tem uma abertura mais constante e o posicionamento do queixo mais constante. Você não é o cara que fica assim, né, você não fica mexendo, tipo... Eu vejo muitas vezes muitos caras tocando que tem problemas no agudo e tem um som grave legal, é que fica abrindo demais a boca pra tocar o grave. Sabe? Eu volto lá pro lance do Reinhardt, que ele fala, tem estudos dele que te põe num molde de tipo de estudo, clinicamente falando, pra você manter sempre a mesma abertura. Então, uma abertura de um dó grave piano é a mesma abertura de um dó agudo forte. Então, o que muda é a compressão do ar. Entendeu? O que muda é essa compressão do ar. E facilita, né, pensar nessa forma, né? É, é. Entendeu? E esses estudos de cromática, talvez você nem faça isso conscientemente, mas você, buscando um bom som, você já tá fazendo isso com um som uniforme, e subindo e descendo, se você não tiver alinhado, não vai sair direito. Entendeu? Muitas vezes rola a tal da quebra. O que que é a quebra? Essa quebra que você tem que mexer demais entre um registro e outro. Né? Exatamente. É aquela coisa, é tipo, é uma ciência, né, a gente vai tentando, buscando, eu acho que assim, tem muitas informações, muitos conceitos, e aí eu acho que vale muito a pena a gente ter momentos assim de auto-reflexão pra você começar a entender como, o que vai funcionar pra você, né, o que vai funcionar pra mim, o que vai funcionar pra você, mas assim, lógico que tudo isso tem um centro ali, tem um centro que é o que tem que ser, tem que pensar, mas assim, como você vai chegar nesse centro, como você vai, é um caminho, o endereço, o endereço é esse, como cada um vai fazer um caminho, mas vai chegar lá no endereço, no local, mas cada um vai percorrer um caminho, às vezes, de pessoas vão percorrer o mesmo caminho, mas o interessante, o importante, é você atingir o resultado, né? sim, 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 e coisa que, você tem uma qualidade de som tocando de primeiro trompete ou no naipe, ou, você tem essa maleabilidade de ter o grave cheio e bonito e quando vai no agudo forte e potente, entendeu? Isso é difícil, cara, então, e você consegue isso porque você tem esse centro, sabe, você conseguiu atingir esse centro e esse ar relaxado, de ter esse ar relaxado, você é um cara que toca aberto, você toca com a garganta aberta, muito aberta, seu som é pá, entendeu? E quando você vai para o agudo, tem essa velocidade do ar da língua estar para frente e a garganta aberta, entendeu? Eu escuto isso no seu som. Pô, que bom. É, não, é sério. Eu acho que, assim, para ficar claro também, para a galera, não estou me gabando aqui nada, a gente está sendo sinceros, né? Eu acho que o que pode ajudar é aquilo que eu falei anteriormente, né? Às vezes de pensar, pensar em tocar, né? Você está tocando trompete, não se espantar, às vezes, com o gráfico, né? Da partitura, né? É engraçado, às vezes, se você tiver o mesmo trecho, um trecho na região aguda, escrito na região aguda ali, a pessoa, o músico, às vezes, estão dizendo, pode ficar assim, mais tenso, putz, tem que tocar uma frase que termina num sol agudo, aquela coisa. Às vezes, se essa frase está escrita oitava abaixo e apenas a linha de oitava ali, pedindo para você fazer isso, oitava acima, você vai tocar mais tranquilo, né? Porque, não sei, acho que é algo psicológico, né? Deu uma travada, João. Agora voltou. Eu acho que é uma questão também psicológica, né? De você, às vezes, se espanta com o gráfico, puxa, e aí já vem também na cabeça que tem que tocar forte, né? Porque é agudo, essas coisas. Travou de novo. É minha internet aqui, João, não é a sua, não. Você acha que eu estou um pouco longe do modem ficando desse jeito? Mas, resumindo, é isso aí, cara. Eu acho que, para mim, o que ajudou foi isso, né? Também nessa questão de relaxar, de você estar tocando trompete, independente se está segundo, terceiro, ou primeiro, né? Legal. Tentar pensar unânime, né? Legal. Boa. Boa. O Claudio pergunta também aqui se você acha que estudar técnica vocal é legal para melhorar a emissão. Olha, eu estudei, assim, coral quando era muito criança, quando eu entrei na ULM, né? Eu tinha nove anos de idade. E é engraçado que eu não esqueço até hoje, não de tudo, assim, mas tem exercícios que eu não esqueço até hoje que eu pratico. E minha filha agora está estudando canto, né? Na IMESP. E às vezes eu converso com ela sobre os exercícios, cara, e eu falo, pô, legal isso aí. Eu fico, acho que eu vou pensar dessa forma, né? de tocar um trompete. Então, eu já ouvi também amigos nossos citarem isso aí falando que é muito importante, né? E outros trompetistas também aí mudam a fora dizendo que é importante porque a gente pensa em vogais também, né? Em volcidas até, mas em vogais, né? Na emissão das notas. Então, acho bem interessante, acho importante. assim, eu não estudo a fundo. Às vezes eu estudo com a minha filha, né? Às vezes ela fala uma forma que ela está pensando em fazer, que ela tem que fazer e aí eu fico analisando, eu acho interessante e faz muito sentido também pra gente, né? Até por ser um instrumento, digamos, meio pesado, né? De tocar, assim, fisicamente exige, né? E aí você fazendo dessas maneiras, assim, deixa mais relaxado. A questão do que eu falo, assim, que ela diz pra mim é a questão do ar, manter essa parte aqui sempre, nunca curvado, assim, né? Isso pra as técnicas vocais, assim, que ela aprende. É bastante vocalize, né? Ela faz exercícios, ou seja, a conexão, né? Das notas. isso aí trabalha meio que junto, né? Faz o... Legal. Fala que o Ticoviques, né? Não era um método de canto, uma coisa assim, algo parecido. eu vi, onde foi que eu ouvi? Eu não vou lembrar. Vou até pesquisar, pra não falar besteira. Não tô afirmando isso, mas eu ouvi dizer. também, e ela tem um método também de canto, de vocalize também, que ela estuda, que eu um dia tava olhando, é muito parecido, cara, é muito parecido, assim, com os estudos que a gente tem, aqueles primeiros estudos do Max, do Ticoviques, muito parecido. É, legal. Então, acho que é importante, acho que é importante, sim. Massa. Ó, tem uma pergunta do Carlos Black, que também é uma pergunta do Ricardo, que ele fez na caixinha de perguntas que eu deixei no story. Quando foi que você começou a tocar lead? E o do Ricardo, é quando foi que você, se deu conta que você gostaria de ser um primeiro trompete? Ah, isso aí foi por acaso. O Ricardo, né? Travou um pouquinho. O Ricardo, o Ricardo perguntou, travou de novo. E o Ricardo perguntou, e o Carlos Black. Então, a questão de começar a fazer o primeiro trompete foi por acaso. Eu estudava improvisação com o Daniel, e eu tocava, depois, eu não passei no primeiro teste na Tom Joubi, né? Eu fiz, acho que passei no segundo, ou foi no terceiro teste. E aí, eu entrei como terceiro trompete, lá, na Tom Joubi, e aí o primeiro trompete precisou sair, logo no começo, assim, da temporada, né? Era anual. E ele precisou sair, e aí, tava eu, Sidimar, não, Sidimar não, não vou pro primeiro trompete, não quis ir, eu também não queria ir, eu falei, poxa, como terceiro, vou pular pro primeiro, é estranho, né? E eu também pensei, também, que eu falei, não vou fazer os solos, que a maioria era pro segundo trompete, né? O Sidimar, não vou fazer só o Sidimar não. Aí eu falei, ah, tá bom, vamos arriscar. Nisso daí, o Daniel já começou a mudar também, alguns estudos meus, assim, de material que a gente usava, usava em aula, e ele começou a acrescentar algumas outras coisas, né? Pensando nisso, me ajudou pra caramba, e foi nisso, assim, basicamente, pontapé inicial, foi meio que na Tom Jobim, né? Aí, acho que a Rita até veio um pouquinho antes, mas não era algo, assim, que eu entrava numa sala de concerto, né? A Tom Jobim tinha, tinha concertos, assim, todo mês, todo último, acho que era o último sábado, então, eu lembro, até hoje, a minha sensação foi com o Daniel Taubik, convidado, meu primeiro concerto, como primeiro trompete. Aí eu entrei no palco, assim, apreensivo, né? Então, essa sensação de estar numa orquestra, concerto, público, assim, você tem uma trompete, que dava aquele friozinho na barriga, que, e aí eu, mas, como eu disse, a RTT também, mas aí foi nisso daí, eu comecei a fazer uma escola muito boa, pra mim também, que me ajudou bastante, foi o da Bissambless, o Magno Bissoli, ele reformulou a Big Band, porque o disco tem o Júnior, né, o Jericó, o Daniel, mas aí ele, ele quis voltar a ensaiar, né, e aí, acho que pelo Tiago Alves, falou, ah, chama o Jordão, ele tá começando a fazer, tudo, aí ele, cara, me deu essa oportunidade, assim, pra, eu não tava preparado não, cara, até hoje eu não sei, que é um repertório pesado ali, mas ali eu não tava preparado nem um pouco, mas ele sempre foi paciente comigo, e sempre, poxa, não, você tá aqui pra, o lugar que você pode arriscar é aqui, né, então foi um bate-escola, assim, pra mim, foi acontecendo, né, foi acontecendo, assim, eu estudava priorização, e, e aconteceu de eu precisar fazer o primeiro trompete, assim, e aí, aí vai, você vai acontecendo, aí o que você falou também, aí as pessoas começam a te chamar, pra eventuais trabalhos, assim, pra você fazer essa função, aí você fala, poxa, acho que eu vou precisar me preparar pra isso, né, tá, 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 tá ficando sério o negócio, né, e aí eu comecei a, a me preparar, né, pra, pra fazer a função. Legal, legal, Jair, pô, que massa, cara. Ó, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui do, Yosef, qual a orientação de vocês, estou tocando com um bocal 3C, penso em usar um bocal menor, 1,5C, 1,5C é maior, pô, não, se você tá usando 3C, você vai pegar um bocal menor, pega um 7C, se o cara quer pegar um bocal menor, 1,5C é maior, é maior, né, então, então, se você quer pegar um bocal menor, pega um 7C, pô, Ô Jordan, e pra gente terminar aqui então, você queria falar alguma outra coisa aí? Não, não, você já respondeu isso aí, ou também, bom, aí já, já também, eu não sei que, em que questão que ele tá perguntando de menor, né, também, eu tentei o 3D, também, eu tocava no 3C, eu tentei o 3D, também, um pouco, mas já muda, mas já muda também, né, muda a taça, a profundidade, é, aí, acho que ele perguntou o bocal menor, né, não mais raso, vai saber, mas o e-mail, o e-mail, você vai ficar, você vai ser maior, então, uma sugestão, pra gente terminar, uma sugestão de repertório, e de alguns primeiros trompetes que você gostaria de sugerir, pra quem tá estudando, pra quem gosta dessa coisa de primeiro trompete, ouvir, temos aqui, falando que temos aqui um grande primeiro trompete, que tá aqui, Altair Martins, esse aí, meu herói, herói de todo mundo aqui, eu acredito, nesse cara aí, eu já começo a lista por ele, então, procurem saber, procurem saber, é, o grande Altair, me ajudou muito também, é, poxa, cara, são, são muitos nomes, né, como você sabe, sei lá, eu vou, vou resumir aqui, é difícil pensar nisso, mas eu, de repertório, eu sempre, e visando a função primeiro trompete, eu sempre penso em pensar, vou falar assim, como foi pra mim, e eu acho que é, que é legal, é, pensar nas bandas, assim, da era do swing, né, norte-americanos, Glenn Miller, Tommy Dorsey, e aí, a gente tem, deixa eu ver se não esqueço de outra, Woody Herman, tem várias outras também, e, e uma, as mais famosas, fizeram história também, é, Calto Baze, Doug Ellington, né, isso aí, eu acho que é, é como, é como, excerto de orquestra, né, como, você, meio que, obrigação, ouvir, eu falo, ah, só música americana, só norte-americana, e tudo mais, não, aqui também tem muita coisa, mas assim, eu tô dizendo porque, a, a, a escola, né, de, de big bands, é, é de lá, né, escola de big bands, é de lá, essa sonoridade, de, de bandas, é bem de lá, então, a gente tem que buscar, e depois a gente faz a, a nossa música aqui também, que também agora, tá muito rica, mas não começou tão antes, quanto, tô aqui, não sei, posso estar falando bobagem, mas, de bandas grandes, assim, né, lá começou um pouquinho antes, né. É, vem, aqui no Brasil, é muito influenciado pela cultura norte-americana, né, Eu lembro que até o, o Sion, ele, quando eu tocava na Torjobinha, às vezes, eu pegava carona com ele, e depois, uns anos depois, ele comentou que, quando ele estourou na Berklee, e, quando voltou pro Brasil, tudo, ele, poxa, vou montar uma big band, tudo, ele falou, era difícil, era difícil, porque, ele falou, o mais difícil era achar trombonistas, né, populares, assim, também, trompete até achava, saxophone, mas trombonistas, ele falou que eram os mais difíceis, assim, né, tinha, a maioria eram trombonistas de orquestra, e, então, ele trouxe de lá, né, essa, essa escola, assim, e foi um cara, um professor, um mestre, aí, que eu aprendi muito, também, nessa, 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 aula, assim, de, de, de bandas, né, aprendi muito, lá, estudando com ele, na ULM, então, eu recomendo essas bandas, assim, assim, mais famosas mesmo, né, Count Bass, Glenn Miller, Duck Ellington, porque, ali, acho que, você vai ver tudo, tudo que precisa, assim, de, de base, né, tudo que precisa de alicerce, musical, de linguagem, tem ali, pode, pode ser que eu esteja esquecendo de outras, às vezes, até menos famosas, mas, assim, mas, essas, assim, eu recomendo, acho muito importante ouvir, né, e ali vai ter Al Puccino, Zouk Young, é, como que é aquele, daquele disco lá, que eu gosto muito, do Parking Bass, também, do Miles Davis, ele gravou aqueles, aqueles discos, com Bill Evans, lá, do Miles Davis, é o, Benning Hole, acho que é, Benning Hole, Bernie Glow, Bernie Glow, é, Bernie Glow, olha só que interessante, o Bernie Glow, foi um grande primeiro trompete, um dos mais importantes, da história, assim, do jazz, e ele não improvisava, é, ele não improvisava, outro cara também, você que me falou isso aí, e tem o Ernie Royal também, o Ernie Royal também, que era, mas o Ernie Royal improvisava, eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que improvisava, embora o Bernie Glow, não, e o cara, e o outro também, que, eu vi até, acho que o Rodolfo, lá, o Rodolfo Ferrugem, que está na Holanda agora, ele me mandou, um trecho de um livro, outro dia, é, acho que foi o Rodolfo, falando do, que estava rolando, uma jam session, e estavam, os músicos, da Big Band, do, puta, qual é, como é que o Al Portino, tocava o primeiro trompete, eu esqueci o nome, esqueci o nome, da banda, o nome do cara lá, do chefe da banda lá, e eles estavam numa jam session, tal, e estava o, o Sonny Stitch, e, dando canja, tal, não sei o que, aí o, ah, quem vai dar canja, estava a Big Band toda lá, tal, ninguém quis dar canja, o Al Portino foi dar canja, aí o cara falou assim, o Al Portino, é um dos maiores, primeiros trompetes, que existiam na face da terra, que existem na face da terra, no jazz, não sei o que, mas é um dos piores jazz players, que já tem, então, o Al Portino é outro também, que não improvisava, e tocava, e, e é um dos maiores, primeiros trompetes, da história, né, eu falo um pouquinho, mas, com isso, você fala essa história, o melhor, primeiro trompeto, é um dos piores solistas, é, os piores solistas, os piores jazz, jazz players, que, pô, e é um dos melhores, um outro cara que não improvisava, e foi um grande primeiro trompete, é ainda que toca, e toca ainda até hoje, é o, aquele que eu amo, puta que, Ergardner, 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 ele não improvisa também, é, tá vendo, então, tem essa, é uma coisa, né, mas então, mas continua, continua, desculpa aí, cortar você, continua, eu vou até, entrar aqui, pegar um gancho aqui, o Jorge, né, Jorge, eu cito aqui, GRP, a GRP All Star, acho que é, deve ser a Big Band, né, eu sou da, eu ouço, as bandas agora, mais recentes, também, até pra, pra gente, é, prestigiar, também, né, os músicos atuais, tudo assim, mas, é, eu lembro que o, um, um vídeo, assim, aleatório que eu tava, assistindo, não vou lembrar, qual vídeo, mas, alguns, alguns músicos, um dos músicos da, da Lincoln Center, ele falou assim, perguntou de, de, de repertório, essas coisas, quem você ouve, tudo, ele falou assim, ó, poxa, é, a gente ouve, os caras, a base, né, os caras que inventaram, a gente precisa, ouvir, ou seja, assim, pra resumir o que ele quis dizer, o conceito da, da frase, é assim, você, é, é igual àqueles três termos, a do de, de solista, né, você, é, ouve, imita, né, toque igual, imita, e depois, na terceira, na terceira parte, você inova, ou seja, você ouvindo, e você tem que ir na fonte, também, tem que ir lá na fonte, lá nos caras que, que não tinha informação nenhuma, inventaram o estilo, inventaram a música, ali, e aí, depois você, com certeza, tem que, a gente também tem que correr atrás, e pesquisar, as coisas novas também, mas, assim, se não tiver uma base, é, pode, a chance de você se perder um pouco, depois, no, na estrada, assim, é grande, né, então, esses caras que, travam, ah, voltou, esses caras que a gente ouve, hoje em dia, que são referências, mundiais, voltou, esses caras que são referências, estudos, os caras ouvem, ouvem, vai lá na fonte, vai lá beber da fonte também, né, então, a gente tem o privilégio, às vezes, de poder, também, ouvir a fonte, beber da fonte, e ter esses caras que, que conseguiram inovar, tão, tão brilhantemente, né, a música instrumental, tanto jazz, quanto aqui, também, a música instrumental brasileira, que temos muito também, e, são caras que beberam da fonte, às vezes, até vivenciaram, com os grandes nomes, né, e, estão inovando a música, então, acho muito importante, eu acho, as, as big bands, falam de big bands, né, de lead, ouvir as bandas, atuais, as mais modernas, e tudo mais, mas, eu acho que, não, não pode, deixar de, de beber um pouquinho, lá da fonte, né, pode ser chato, às vezes, não estou falando por mim, mas, às vezes, a pessoa ouvir na primeira vez, pode ser chato, às vezes, a pessoa está com o ouvido tão atualizado, moderno já, para as bandas de estúdio, com altas qualidades de gravação, e tudo mais, aí, vai ouvir uma coisa muito antiga, pode achar até chato, mas, eu acho que vale a pena, vale a pena, acho que é essencial, e esses caras, assim, João, esse, o Solof, o Alputino, o Snoopyang, o Barron Stripling, poxa, até o Seneca Black, que eram outros trompetistas, ali, conceito um pouco mais atual, também, o, o, o Ryan Kaiser, também, são caras, assim, que eu, que me inspiram bastante, assim, aqui no Brasil, o Altair, o Junior, você, o Naor, e tem vários outros, também, assim, que eu já vi tocando, também, que, que me inspiram pra caramba, assim, tem muita gente, cara, a gente, a gente vive nessa, 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 nessa mescla, né, muita gente legal, assim, que, que me inspiram. É, pô, Jordan, legal, cara, muito obrigado, aí, novamente, de você ter aceito, o convite, aí, cara, pô, com certeza, acrescentou muita coisa, assim, pra, pra nossa classe, aí, né, cara, material que vai ficar, aí, eterno, material de pesquisa, é um material de pesquisa, pra futuras gerações, pra nossa geração, agora, também, né, cara, mas, eu tô pensando mais, pros, pros mais jovens, caras que tão agora, começando a tocar trompete, tão querendo, e gostam dessa coisa, de Big Band, e São Paulo tem um movimento, muito legal, de Big Band, né, cara, tem bastante Big Band, Cresceu bastante, né, cara, cresceu bastante, então, eu acho legal documentar isso, e ter, ter esse material, assim, eu quero entrevistar todos os caras aí, que, que fazem história, fizeram história, com esse lance de primeiro trompete, que é uma, muita gente não, não entende, né, cara, porque é uma, é uma arte, né, cara, é uma função muito específica, e tem um, não é só, não é só, né, assim, é, tocar agudo, ou qualquer outra coisa, entendeu? É dolorosa, é uma função dolorosa, cara. É, é, então, requer muita dedicação, e muita pesquisa, né, cara? É, eu acho que, tocar, tocar, você tem que procurar sempre, tá, tá em forma, mais essa função, às vezes, depender do repertório, e como a gente fala aqui, o repertório tá cada vez mais ousado, né? Sim. Então, você tem que estar sempre pronto. Sim, sim. Foi a primeira, a primeira aula que eu tive, depois que eu comecei a fazer a primeira trompete na Raton Joby, o Daniel me falou isso, ele falou, cara, agora você vai ter que estar sempre pronto, o seu dia ruim, vai ter que ser bom. É, é, resumindo, é isso, né, seu dia ruim tem que ser bom, e seu dia bom tem que ser ótimo, é ótimo, e seu dia ruim tem que ser bom, né, manter ali um padrão, né? É, tem que ter um padrão. Jordan, pô, obrigado aí, cara, pô, mais uma vez, sou seu fã, o Claudião falou, não esquece de chamar o Azeitona, não, com certeza o Azeitona tá na lisa, grande a Azeitona, pô, sou fãzaço do Azeitona também, com certeza, vou convidar ele, e, Jordan, muito obrigado aí, cara, mais uma vez, sou seu fã, assim, demais, sabe, você é um grande trompetista, grande músico, toda vez que eu toco com você, é sempre uma grande alegria, poder tocar junto com você, e te ouvir tocar, quando te ouço tocar do lado, ou te ouvir tocar em outras bandas, tal, é sempre uma grande alegria, viu? obrigado, obrigado, mano, estamos juntos, e posso dizer com certeza o mesmo, além do som, a gente se diverte muito também, dá muita risada, é, te contar piada, eu sou bom também, tivemos o privilégio, né, de fazer um trabalho aí, pós-pandêmico, né, putz, agora, é, é, fizemos aquele, é assim, né, o gráfico é assim, é, é, um por ano, um por ano, agora até o Fibuano, é, montanha russa, montanha russa, vai lá em cima, depois desce, é, mas é, é, o importante é a gente, eu, a gente sair dessa com saúde, né, é, agora, agora o mais importante é isso aí, passar por essa bem, né, exatamente, passar por essa bem, é isso aí, obrigado a todo mundo aí, obrigado a todos, grandes músicos aí, presentes na, na, na nossa entrevista aí, muito obrigado a presença de todo mundo aí, essa live vai ficar gravada aqui no Insta, e depois vai para o YouTube também, é, mês que vem tem outro convidado, que eu anuncio, no, no, no decorrer do mês aí, então, mês passado eu, eu dei uma parada, que eu estava resolvendo um monte de outras coisas aqui, mas agora esse mês, voltamos aí, em grande estilo, com o Paulo Jordão, imagina, né, finesse, o cara é uma finesse em pessoa, imagina, tomara que eu não tenha feito ninguém dormir, né, falando, porque eu falo rápido, né, falo, não, põe no, naquele, no WhatsApp lá, no dois, duas vezes, eu parei, eu já não mandava muito áudio, agora eu parei, os caras vão zoar comigo, obrigado, viu, obrigado aí, obrigado a você, parabéns aí, pela, essa iniciativa aí, que contribui, não para, para as novas gerações, mas para a gente também, você já entrevistou muita gente aí, que às vezes eu não sabia muito da história, a gente passa a saber também, não deixar, não deixar a história, se aparada, com certeza, tem que ficar aí, isso aí é importantíssimo, obrigado aí, e parabéns aí, sou seu fã também, viu, valeu, Jordan, tudo junto aí, valeu aí, cara, abraço a todos aí, agora é aquela hora que eu sempre fico com medo de apagar a live, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, acho que é só você sair aí, eu travo aqui, eu tenho que sair, tá bom, valeu, um abraço, viu, e aí, Obrigado.